Olá, boa noite. Cinco anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, região central do estado, nenhuma das ações reparatórias esperadas foi concluída de acordo com procuradores da Força Tarefa Rio Doce do Ministério Público Federal. Nenhum grupo de atingidos como agricultores, artesãos, pescadores ou pequenos comerciantes foi integralmente indenizado. O meio ambiente também não foi totalmente recuperado. O distrito de Bento Rodrigues não foi reconstruído ainda. E claro, a economia da cidade ainda sofre para se reerguer. Hoje, 5 de novembro, data que marca uma tragédia que jamais será esquecida, nós vamos conhecer um grupo de mulheres marianenses que fez o empreendedorismo oportunidade para amenizar os impactos da tragédia dessa marca. O Mariana, as mulheres que inspiram. Nossa convidada, então, é Marcele Del Duque, fundadora do Mariana, as mulheres que inspiram. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Érica. Tudo bem, e você? Tudo bem também, Marcele. Marcele, eu queria que você começasse dizendo para a gente sobre quem são essas mulheres, tanto as mulheres de Mariana, quanto as vítimas aí da tragédia da Samarco há cinco anos atrás. Sim, há cinco anos atrás, essas mulheres até então, vou dizer, da cidade de Mariana em específico, eram mulheres ainda que se sentiam dependentes de uma mineradora para sobrevivência, tanto de maneira direta ou de forma indireta, a partir de algo viabilizado para os seus esposos, os seus parceiros, enfim, ou até muitas delas também que faziam parte como empregadas desta empresa da Samarco. E essas mulheres do distrito, vejo que sempre mulheres resilientes que também têm trazido ao longo desse tempo, ao longo desse ano aí, para a gente, só mostrando que já eram mulheres valentes e que pautavam naquela época lá atrás, realmente a força e o cuidado que a mulher tem. E a gente trazendo agora para, posterior, cinco anos depois, algo que ainda machuca quando a gente fala sobre isso, inclusive nesta data onde nós marcamos, infelizmente, esse rompimento, nós vemos que a maioria das entrevistadas são mulheres que realmente, de alguma forma, socorrendo, ajudando outras mulheres, outras famílias, crianças, enfim. São mulheres que sempre estavam ali protagonistas. Naquele momento ainda de maneira bem escondida, bem tímida, mas que fizeram realmente um movimento incrível, que salvaram vidas principalmente. E hoje, para Marianas, em Marianas, mulheres que realmente saíram e tomaram um protagonismo incrível de superação. Um protagonismo, inclusive, né, Marcele, na economia da cidade, que ficou duramente afetada aí depois de tudo isso, né? Sim, perfeitamente. Você colocou muito bem, Érica. A economia na cidade, ela ficou extremamente abalada, até porque antes do rompimento da barragem, a cidade, o país inteiro já estava passando por uma crise econômica nacional. Então, imagina isso, essa crise econômica, mas esse problema, esse rompimento que veio e realmente deixou muitos sem chão. E aí, realmente, era a hora de arregaçarmos as mangas, né? E essas mulheres, mais uma vez, se reinventando a partir de uma necessidade. E foi aí dessa necessidade que surgiu o grupo, então, Marianas, Mulheres que Inspiram. Conta para a gente sobre o nascimento desse grupo, que vem fazendo essa movimentação tão importante aí na região, Marcele. Olha, eu falo com muita alegria, né? O grupo Marianas, eu trato como se fosse um filho, mais um filho. Porque, na verdade, o grupo nasceu antes do rompimento da barragem, só que era coisa pequena, coisa de 14, 15 mulheres. E, na época, eram cafés completamente despretensiosos, onde acontecia na varanda da minha casa. Eu juntava algumas amigas, ah, vamos tomar café para a gente falar sobre tudo, sobre nada, onde nós prospectávamos ali e dividíamos vários sonhos, né? E dividíamos ali as nossas necessidades, também quanto qualquer outro grupo de mulheres. E a gente não tinha pretensão alguma. E logo veio o rompimento, nós já tínhamos ali uma conexão. E antes, até mesmo do rompimento, já tínhamos identificado que nesses cafés que começavam a crescer a cada mês, porque houve uma necessidade de fazer com que esses cafés se tornassem ali periódicos. Então, a missão era, terminou esse café no próximo, quem participou tinha ali a obrigação de levar mais uma amiga. Só que isso foi crescendo de maneira tão natural, tão exponencial, que cada uma levava duas, três mulheres. E a varanda da minha casa foi ficando pequena. E a gente foi identificando que essas mulheres já tinham ali alguns segmentos, algumas atividades que já desenvolviam de maneira ainda muito natural, muito orgânica. Logo veio o rompimento da barragem, esses cafés já tinham se tornado referência, já tinha espalhado essa notícia desse café, café com charme, digamos assim. E aí, nós identificamos que centenas de mulheres começaram a nos procurar, procurar mulheres que já faziam parte desses cafés. Falaram, não, eu quero participar também, eu preciso me conectar, eu preciso entender, realmente me unir a alguma rede de apoio que faça com que eu me sinta mais corajosa, ou seja, encorajada por outras mulheres para que a gente começasse a desenvolver algumas ações. E foi aí que tudo começou de uma maneira bem natural e hoje nós somos essa, enfim, essa rede incrível de mulheres fortalecendo outras mulheres por várias vias. E como que essa rede que nasceu dessa forma tão despretensiosa, né, Marcele, como que essa rede hoje ajuda, apoia essas mulheres para que empreendam, para que tomem o espaço delas mesmo na cidade e para que ajudem, né, movimentem essa economia aí no interior? Sim, Erika. Na verdade, logo que houve esse rompimento da barragem e o grupo começou a crescer, né, a partir desse desejo da mulher se conectar com outras mulheres, nós identificamos, né, vários segmentos e começamos a realmente potencializarmos umas às outras. começamos com um grupo de WhatsApp simples, onde a gente começava ali no grupo de WhatsApp a fomentar atividade que uma já desenvolvia. Então, tudo que a gente precisava quanto serviço, quanto produto, nós buscávamos nessa rede de mulheres. Então, foi quando a gente começou a entender que cada uma ali verdadeiramente já era uma empreendedora. Já tínhamos ali empreendedoras formalizadas e informais também. E essa rede, ela foi crescendo, não só como uma rede de apoio para também um apoio psicológico, encorajador, trazendo essas mulheres para o protagonismo, mas, sobretudo, com o apoio econômico. Porque a partir do momento em que essa rede começou a crescer, outros parceiros e parceiras de instituições renomadas, tanto quanto o Sebrae, que veio com o projeto Sebrae delas e uma instituição financeira que foi um outro parceiro, que é a Cicobi, nos conheceu e viu a importância de fortalecer essas mulheres com conhecimento. Nós já desenvolvíamos nesses cafés e nessas rodas de conversas algumas capacitações, entregando pílulas de empreendedorismo, onde nós conseguíamos ali entregar informações como planejamento estratégico, plano de negócio, precificação. E aí, quando vem esses parceiros, essas instituições renomadas, a gente teve as condições de reforçar ainda mais essas mulheres, de fortalecê-las ainda mais. E aí, nada melhor que, e mais que justo, entregar a oportunidade para essa rede de mulheres, fazendo com que exista um fomento econômico, ou seja, um empoderamento econômico, fazendo com que ela se fortaleça por essas vias econômicas e também a partir do conhecimento que veio aí a parceria do Sebrae delas, que ia trazendo mais capacitação e formação para essas mulheres. Bom, Marcele, e hoje essas mulheres, que vocês estão contando com essas parcerias todas para ajudar nessa capacitação delas, o que elas estão comercializando? Elas estão empreendendo em que, na verdade? Então, Érica, são diversos segmentos, diversos. O que você imaginar, ou seja, o que você precisar de serviço e produto, nós temos. Vou trazer alguns exemplos rápidos. Nós temos chefe de cozinha, nós temos doceiras que trabalham com doce gourmet, nós temos mulheres informais ali que trabalham com empadas, nós temos também, exemplo, contadoras, advogadas. Então, assim, nós temos diversos segmentos e produtos que a gente consegue atender toda a necessidade, não só da rede, mas de tudo que gira em torno dessa rede, ou seja, da minha necessidade, da sua necessidade. O que a gente precisar de serviço é só você acionar o grupo que, com certeza, tem uma mulher ali capacitada para essa entrega. Bom, Marcele, com essa movimentação toda que vocês vêm aí fazendo, né? Imagino que daqui a pouco, ou se já não estão, vão começar a empregar outras pessoas também, né? O que vocês estão visualizando aí? O que vocês estão planejando para esse grupo de mulheres aí de Mariana? Expansão? Quais são os planos de vocês aí? Claro, expansão sempre, né? A mulher, ela sempre, em quê? Ainda mais a mulher empreendedora, né? Nós acreditamos muito no seguinte, eu vou passar para você também aqui uma informação que é de extrema relevância, é que em meio a todo esse caos que a cidade de Mariana ainda vive, infelizmente, né? Foi aí diagnosticado pelo próprio Sebrae delas, que fez um levantamento com o nosso grupo. Hoje, nós éramos 14, hoje nós somos mais de 420 mulheres, para você ter ideia. O Sebrae delas veio ofertando aí essa capacitação, mas antes de ofertar isso, ele fez um estudo conosco. Qual é esse estudo? Um levantamento realmente para entender, através de um mapa, qual realmente é a potência desse grupo, quanta gente mobiliza, movimenta economicamente na cidade, quanta gente impacta. E aí, cada empreendedora dessa, formal e informal, foi aí pesquisada pelo Sebrae, foi atendida, foi feita uma consultoria com mais de 372 mulheres do grupo. E foi identificado, através dessa pesquisa que nós temos hoje aí, chancelada pelo Sebrae, que somente esse grupo de mulheres, de mais de 372 mulheres ativas no grupo, movimenta, ou seja, mobilizam e impactam na cidade, mais de 3 milhões e 100 por mês na economia da cidade. Então, isso faz, isso nos permite irmos muito além daquilo que a gente imagina quanto uma rede de mulher mineira matuta, nada disso. Engana-se quem pensa isso. Somos uma rede de mulheres disruptivas e, sobretudo, ativas. E hoje, isso sim nos permite irmos e pensarmos muito além. Para você ter ideia, Erika, no mês passado, isso mesmo, entramos em novembro, agora no mês passado, nós lançamos a nossa aceleradora. Aceleradora de negócios para essas mulheres. Então, colocamos aí, aceleradora de negócios diversos, porque a gente está com tantos segmentos que a gente tem que pensar em todas. Montamos essa aceleradora e parte dessa equipe que está capacitando, formando, entregando ali oportunidade para essas mulheres de conhecimento, elas estão já sendo atendidas e assistidas por todo esse time, que parte desse time já é remunerado pelo projeto. Então, a economia, o fortalecimento econômico entre a rede, ela é constante. É, o Marcelo, de pensar que essa rede surgiu aí de uma conversa, de um café despretencioso, né? Queria mandar um abraço a todos vocês aí, boa sorte, sucesso, que vocês possam contar com cada vez mais parceiros aí na cidade. Muito obrigada, Marcelo, pela participação aqui hoje com a gente. Um abraço para você, para as meninas do Marianas também, tá bem? Eu que agradeço o convite, viu? Marianas, Mulheres que Inspiram, agradece o convite. Grande abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia e uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta às 8h15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.